Até que enfim, a Maíra convidou a gente pra gravar pro canal dela. Porque nunca chama. É, só fica com a Thaynara OG agora. Nossa, gravamos muito com a Thaynara. Olha, Thaynara! É pra tratar bem minhas bizinhas, viu? Olha... Ela tratou muito bem, amiga. Então tá bom. Melhor que você. E aí, gente? Tudo gravando? Para, 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 para... Para, 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 para. Se você gosta, se você ama esse trio maravilhoso que você está assistindo, que sou eu e os meninos do Diva Depressão, você não pode perder a transmissão ao vivo do casamento real no GNT. Sim, ele vai acontecer nesse sábado, dia 19 do 5, na televisão a partir das 6 horas da manhã e aqui no YouTube do GNT a partir das 7 e meia. Se inscreve já no canal do GNT pra você não perder absolutamente nada. a gente vai comentar sobre os looks, sobre o glamour, sobre os babados da família real. Vai ser muito legal e a gente tá esperando vocês lá, hein? Contamos com vocês, hein, gente? Não vai nos desapontar! O link pra você se inscrever no canal do GNT já está aqui na descrição. Então é muito fácil, é só clicar, papum, já se inscreve e sábado a gente tá lá de manhãzinha. Agora voltamos com a nossa programação normal. Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou Nunca Te Pedi Nada e trago aqui... Diva Depressão, as cobras cobríssimas do YouTube. Não sei fazer marido de cobra, como... Gente, por que eu trouxe Diva Depressão pra cá? Porque não tinha outra opção. Não tinha ninguém melhor, aí chamou a gente. Eu falei porque somos lindas, eu ainda peguei mais leve, você já vai escraça com a gente. Na verdade, eu estava com saudades de vocês aqui do GNT. A gente também tá com saudades. A Xuxa dos anos 80. Eu nasci pra ser a Xuxa dos anos 80. Foi. É que não descobriram a tempo. Gente, trouxe os meninos do Diva Depressão para experimentarem doces Americanos dos anos 90. Já que ela não levou a gente lá pra fora com ela... Traz os restos dos doces, os doces tudo comidos pela metade. Não tá. O Bertão não quis, ela deu pra gente. Porque a Sia não quis, ela deu. Temos aqui uma segunda câmera, olha aqui ó. Câmera das mãos. Ai, que chique. Olha a minha manicure e pedicure, ó. A minha manicure tá toda cagada. Ai, a minha nem existe, nunca existiu. Olha aqui, ó. Olha aqui a minha manicure. Alaca! Bom, vamos lá. Vamos. Ai, gente, a maior gente pra comer, a gente já vem correndo. Nossa, esse vídeo era o que mais quis. Não, ele falou quero, quero, quero. Nossa, ela vai começar com essa porcaria. Migo, mas aqui tem a reunião de todos os doces americanos tradicionais dos anos 90. É, mas tem uns interessantes aqui dentro, que eu já vi que eu já fiquei com vontade. Então, Migo, tem vários aqui. São vários doces. E eu paguei 8 dólares, gente, pra comprar esse. Ó, isso aqui é muito gostoso, é bem cítrico. Dói aqui do lado, assim, quando você come. Essa aqui tem no Brasil, os remedinho aqui? Tem, tem. Os remedinho tem. Na verdade, veio pro Brasil porque tinha lá fora. Porque brasileira adora pegar as coisas americanas, né? Ai, olha, só reclama. Cada um pega um. Nossa senhora! Que migueleira! Migueleira, um monte de doce aqui. Não, peraí, tem que ser o mesmo, né. Os três tem que pegar o mesmo, todo mundo. Será que eu fico pensando que ponto que a gente chegou, né? Quando a gente começou o canal no YouTube, eu falei Eu nunca vou fazer esse tipo de vídeo na minha vida. Mas aí passa o tempo, gente. Pois eu já vim nessa intenção mesmo de comer em vídeos. Ó, a gente vai experimentar esse daqui, ó. São as famosas balinhas de remédio. Balinhas de remédio. Quando éramos crianças, a gente comia... A gente já quer remédio. Só na barriga, colocar na língua. Aquela depressão que põe embaixo da língua, passando mal. Ah, e vocês querem que cor? Ah, eu quero o roxinho, ó. Tá bem Tumblr essas cores. Vou pegar dois logo. Olha a gulosa! Ah, então vou de dois também, porque, né… Ai, que pobres! Deixa eu tomar meu remédio! Ah, pobre porque… Olha… Gente, mesmo gosto do Brasil. Mesmo gosto. Nossa, eu sinto dor aqui do lado. Sente também? Você sente dor aqui do lado? Eu vou pegar de um sabor diferente, pra ver se tem diferença. Eu sempre gostei dessa bala, é muito boa. Eu acho que a do Brasil é mais doce. Acho que não, igual. Acho que é mais doce. Ela quase não tem gosto, gente. Só valia porque é parecia com remédio mesmo. Ah, mas é gostosinho. Gostei, quero mais e vou comer mais, foda. Eu dou pra vocês um. Nossa, um só. Até o fim desse vídeo, vamos ver quantos doces eu vou conseguir levar pra casa. Guarda aí no bolso, guarda. Vamos comer esse daqui? Jow Busters. E aí, na embalagem, tem uma bolinha com cara de ruim. Ou seja, deve ser horrível. Deixa ele já sair. Achei que fosse chocolate. Ah, já sacou? Errei. Não, não provei ainda. Miga, o seu é diferente. Nossa, é roxo e o seu é vermelho. Isso aqui é jawbreaker. É... Quebra-dente, né? É uma bala muito dura que não dá pra mastigar. É duro. Você fica com ela pra frente. Nossa, é muito fantástica essa bica de chocolate. Nossa, é muito duro. Eu não entendo, Tabi, que você quebra o dente. Dá pra dar um tiro na cabeça de alguém com isso aqui. Essa bala é babadeira. Acabou o vídeo, porque não dá pra comer babadeira. Não, a gente vai cuspir de novo aqui dentro. Eu consegui morder um pouquinho, ó. Cadê? Tô com medo. Ela é até gostosa, até. Nossa, saiu toda a cor. Essa bala não é bela. Não, eu quero comer depois, Bih. Eu joguei no lixo. É puro corante isso aqui, gente. Seu cocô sai da cor da bala. Sai. Sai mesmo. A gente vai comer agora uma bala que se chama Lemonhead. Ou seja, há indícios de que é bem… Como que que é? De limousada. Parece um plástico o cheiro, gente. Só que nem deve ser bala de verdade. Não fala assim nas minhas balinhas de 8 dólares. Ai, minha bala outra… Ai, caiu alguma bala autorizada. Ixi, caiu, acumulou. Já era. Olha isso. Daqui a 18 anos, a maioria encontra e come. Ai, gente, é no formato de um limãozinho ou não? Não, acho que é melhor. Vamos, 1, 2, 3 e bala emoji. Nossa, cara da f***. Não é tão assim não, amigo. É docinha. Nossa, pra mim é bem azedo isso. Acho que depende do paladar de cada um. Nossa, não é nada assim, não. Parece uma caipirinha. Nossa, que legal. É a casca da laranja. Não dá pra morder. Eu usei o pôr. Não dá pra morder. Não dá também. Ai, gente. Nos anos 90 dos Estados Unidos, o povo era tudo pobre. Fazia as balas duras pra durar o dia todo e ir na boca das crianças. Eu mordi, ó. Nossa, cuidado pra não quebrar seu dente, hein. Não vai quebrar o dente, Bi. Não é nada. Gente, sério. Se você gosta da gente, lembre-se que temos um podcast. Filhos da Grávida de Taubaté tem aqui no YouTube também. Ou nos streamings tipo Spotify, Deezer e tal. É só você procurar Filhos da Grávida de Taubaté e escutar nosso babado. A gente... Pai de véia. Véia que fica no banco, assim... A gente tá lá e a gente não tá fazendo esse barulho. Quer dizer, às vezes a gente come nos episódios e a galera reclama. Reclama um pouquinho. Imagino. Falei que dava pra morder. Hum... Não conseguia ainda. Nossa, gente. Não quero mais de cima. Olha como que ela é mordida. Não dá nada. Não dá nada mesmo. Não cospe assim que a gente vai comer as balas de novo. Eu não vou comer. Come você, porquinha. Pois eu vou. Eu não vou. Eu tô daqui as minhas. Ele tá guardando mesmo! Ai, é um dos que eu era nojenta. A gente vai jogar fora. Ai, meu Deus. A pessoa passando fome. Esse daqui tem cara de ser nojento. Do que que é esse? Tem cara de ser estranho. Chama Hard e Quente. É da Madonna. A da Madonna! Jolly Rancher. Deixa eu achar outro Jolly Rancher. Grape. Achei um Jolly Rancher. Natural e artificiale flavored. Natural aonde isso aqui, gente? Isso aqui é pro plástico. Isso aqui deve ser aquelas balas durinhas de uva. Deve ser gostosa. Não vai ser ruim, não. O meu é de Green Apple. Ai, eu amo tudo que é de maçamburga. Hum, delícia. Boa. Nossa, a melhor bala que eu supei desse pote. Parece gelatina. Mas dura. Mas dura, claro. Essa eu vou guardar. Essa eu vou guardar. Se engraçarem, morrem nesse vídeo, pelo amor de Deus. Não! A gente não tem maturidade pra fazer vídeo junto. Pra fazer vídeos sérios na internet. Eu quero achar alguma pra gente mastigar. Esse Hot Roll aí. Eu acho que o Hot Roll… Ela chama Goetzis. Eu acho que esse Hot Roll vai ser mastigável só. Eu peguei o meu… Nossa, não tem cheiro de nada. Gente, que biz... Parece bala de cor. Não, ela é maciazinha, ó. Ela é maciazinha, meninas. Ó, peça um pedaço de umbigo. Sabe aqueles umbigos? Umbigo de bebê. Umbigo de bebê. Umbigo de bebê. Ai! Ó, tinha até um cebinho de umbigo, ó. Ai, que louco! Que louco! Estrela! Estrela! Hum, cariça! O que é que é um cebinho de umbigo? É chantilly? Parece chantilly, homem. Que bom. Ai, que vale esquisita, não? Ai, achei mega estranho. Ela tem gosto de bala de tutti-frutti. Que tutti-frutti é de caramelo! Mas ela tem gosto tutti-frutti, com um cebinho branco. Ai, acho que não gostei, não. Eu acho que cada um tem que morder um pedaço. É, então. Essa daqui tá meio morta. Pega nela. Parece chocolate derretido. Sabe o chocolate derretido? Vamos abrir. Eu peguei o White Mystery. Eu peguei a Grape. Eu peguei a Cherry. A sua, parece que a única que é misteriosa é a sua. A gente sabe o que é. Nossa, gente, que nojo. A Maíra pegou uma bala de pasta de dente. Nossa, que coisa esquisita mesmo. Nossa, gente, é muito feio. Muito nojento. Nossa, tá com uma cara de que é bem ruim, Maíra. Parece que é unha. Chegaram um monte de unha à justiça e fizeram um negócio. Mostra aqui, ó. Olha, parece... A unha do Romulo Krik, que é assim. Quem já usou o aparelho sabe que isso parece aquela massa de molde que você aperta. E aquele imóvel de cima também parece. Fiz o molde do meu dente, ó. Aí, ó. Gente, é muito duro. Ela tem um cheiro horrível. Nossa, é horrível. Isso aqui deve ser o resto das balas que eles pegam, raspa o fundo assim e faz isso daqui. Vai matar a formiga. Isso é horrível. Isso é nojento. Alguém quer experimentar um pedaço desse branco? Deixa eu experimentar o do branco pra me vestir. Amigo, é horrível. É nojento. É um gosto… Tem gosto de quê? Não tem gosto de nada. É um white mystery. Nem sei. É um mistério branco. Nossa, olha, eu vou te falar que os doces brasileiros é muito melhor, gente. Pé de moleque aí é casa. Nossa, gente! Pé de moleque! E a paçoquinha… Nossa, a paçoquinha destrói todas essas balas aqui, gringa. Aquele doce de abóbora que é formado de coração. Aquilo ali é vida, querido. Aquilo é vida. E a geleia, metade amarela, metade vermelha. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu poderia fazer uma piscina de geleia e entrar na piscina de geleia. Vai ficar a dica. Nossa, daquele lá tem o de laranja ainda. Deus me defenderá. Você pode usar? Você pode pôr no banheiro, na privada. Acho que vai dar um aroma maravilhoso. Tem mais! Você usa na privada, na lateral e fica maravilhoso. A próxima coisa que a gente vai experimentar… Esse eu tô ansioso. Esse eu tô ansioso. É o band-aid de chocolate, gente. Quero. Eles vêm nessas embalagenzinhas fofinhas, ó. Eu amei. Gente, eu amei também. Nossa, eu amei esse. Um pra você, um pra você. Será que é gostoso? Vamos ver se tem cheiro de chocolate ao leite gostosinho. Gente, olha, ele é tanto de band-aid mesmo. Que fofinho! É bom? Nossa, é maravilhoso. É muito doce, a Fê. Eu gosto de coisa do chocolate bem doce. Gostei. De todos os doces que a gente começou, melhor. Assim tá ficando bom esse vídeo. Temos aqui, ó... O chiclete de metro. Tem na espadaria de Rico. Bubble tape. Isso aqui era muito maluco nos anos 94. A do chiclete. Quase caiu. Olha a fita métrica, gente. Mas ele já quebrou a magia. Foi sem querer. É pra ter emoção. Esse chiclete tem um gosto de chiclete gringo. Quando eu era criança, eu ganhava esse chiclete. Eu ficava caralho. Hum... Ele é muito menos doce. Ele é menos doce. Mas aquele com uma farinha... Ele vem pra não grudar. Hum... Com cimento. Esse é gostoso. Esse vale a pena, meninas. É muito gostoso esse aqui. Gostei. Próxima coisa. Chocolate. Chocolate. Olha isso aqui, gente. A perfeição. O que que é isso? É um sabonete artesanal? Eu quero que vocês olhem e falem o que que é isso. Isso é maravilhoso. É cigarro. Esse é cigarro. Cigarro de chocolate. Aaaaah! A gente achava que no Brasil, os nossos cigarros de chocolate dos anos 90 eram polêmicos. Porque, queridos, a gente não tinha visto esse. É idêntico. Olha isso aqui, ó. É idêntico. Esse aqui passa por cigarro mesmo, gente. Não tem advertência atrás. Não tem. Não, e detalhe... Dez chocolate sticks. O jeito que abre é igual de cigarro. Abre aí que eu não fumo. Também não fumo, mas eu sei como que abre. Aí a gente abre aqui assim, ó. Igual o maço de cigarro, tá ligado? Até a embalagem, o papel é igual da embalagem de cigarro, gente. É igualzinho, mano. É igualzinho. Aí tu faz assim, ó. Aaaaah! Mentira! Tira aqui, ó! Eu tô chocado! É até queimadinho, olha! Não, é um chocolate. Agora a gente acende? Agora você tira. Agora a gente brinca igual criança dos anos 90, assim, ó. Olá, tudo bem com vocês? Olá! Vamos tomar beijões? Ai, eu tô caindo bom! Na balada, você dança e apaga a cigarro e toca nos outros. Uma música dos anos 90, gente. Pra gente cantar... Nobody loves me. Nobody loves me enough. Enough to save me. Oh, no, no... E quando a pessoa tava... Põe na boca. A pessoa fazia assim, pegava assim... Ai, que pena de fio! Aí ela olhava assim, tacava no sol e pisava assim com o sapato. Bem greasy. Pisar com salto era chique. Gente, sabe quanto custa o maço de cigarro nos Estados Unidos? É. 13 dólares em Nova York. Isso porque ela não fuma. Não, mas se eu fumasse, eu ia ter parado nessa viagem. Ai, compensa mais você comprar uma barra e comer. Que trabalho! Mas é um trabalho, olha... É um trabalho pra você comer um chocolatinho desse, dessa miséria. Olha isso aqui, meninas. Não compensa. Parece pólvora. Não compensa. Olha, não dá pra nem você sentir. Olha, o chocolate nem é essas coisas não, por esse sacrifício inteiro. Não, o band-aid é bem mais gostoso. O band-aid é mais gostoso. Mais fácil e o band-aid faz... O moranguete pisa nisso aí, nosso moranguete. Ai, ó. Tem esses dois chocolates aqui, gente. Olha! Esse chocolate que se chama Black Cow, que é a vaca preta. E ele deu uma derretidinha, gente. Nossa, deu uma derretidona. Tá parecendo um bife. E tem esse aqui que chama Fifth Avenue. Hum... Melequento! Nossa, ele é melequento! O que tá acontecendo aí? Você vai ganhar um convite pra visitar a fábrica do Black Cow. Gente... Nossa, que bizarro! Olha o cheiro. Ai, nossa, tô achando bizarro esse chuchu lá. Eu não sei se... Será que a gente comprou dos anos 90 mesmo? Eu acho. Vamos pegar só um pedaço pra encher no correr isco de saúde. Sabe aquelas bala toffee? Uhum! Hum, é bala toffee, aquela redonda. Olha isso, gente! Eu amei! É bala toffee. Gostoso. Esse é bom. Não tem gosto nenhum de chocolate. Caramelo com chocolate mastigável. Tem tudo menos chocolate aí, gente. É um pedaço de caramelo derretido. Nossa, eu achei que era dos anos 90, mas ele tem mais de 80 anos de idade. Meu Deus. Certeza que a Maíra comprou o primeiro que foi feito. Agora esse daqui, o Fifth Avenue, quinta avenida de Nova York, gente. Ai, que luxo! Ai, que chique, chique. Queremos coisas chiques, doces chiques. O que a gente compra é o da Sé. Isso aí parece o… Corta um pedaço. Com sneakers. Vamos ver por dentro, né? Não! Olha aqui por dentro como ele é. Por dentro tem uma paçoca. Ai, é pa… É paçoca, gente. Ai, meu Deus. É. Parece cocô mole. Hummm… Esse é bom. Nossa Senhora, hein? Esse é interessante. Muito que bem esse. E agora a gente vai finalizar com o quê? Com os nossos blowpops, que não são blowjobs. Para com isso, no meu canal Family Friends! Esse aqui é o meu, Watermelon. E o Strawberry. Oh, it's so big. Strawberries, cherries… Eu sempre imaginei isso aqui num super-herói, ó. A capa… Ai, eu também! É assim, ó. Gente, por que que estão fazendo isso no meu canal? It's so big this lollipop. Gente, presta atenção, porque agora você pode correr lá… Depois que a gente tomar insulina… Nossa, vai ter que tomar insulina. A gente tá bem louca. Nossa! A gente vai agora tomar uma insulina. A gente vai gravar um vídeo agora pro Diva Depressão. E você vai… Agora, na hora que você assistir esse vídeo, com certeza já vai ter sido editado. Já vai estar no ar também. Então você sai daqui e vai lá pro canal do Diva assistir a gente. Falando de looks maravilhosos, de duas marcas… Pra variar, né. Denúncia Fashion com a Mayra Medeiros e está de volta. Se você gosta, vai lá, corre lá. Marcas que a Mayra usa no seu dia a dia. E se você não gosta de Denúncia Fashion, dá uma chance. A gente é legal. Uhum. Deixa aqui nos comentários qual doce você não experimentaria por nada. E qual você gostaria de experimentar? Cara… Lollipop… Meu, por que você é pornô? Lollipop… E, gente, sério… Oh, my Lollipop! 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 Todos os pés de moleques e todas as bananadas pisam muito nos doces gringos. Essa é a real, tá? O doce dos anos 90 real é daqui do Brasil, mano. Que você tá aqui nos Estados Unidos, cuidado. É, mas o Lollipop eu sei que, ó… Tá bom o Lollipop. Meu Lollipop não tá muito bom, não. Tá cancrado. Tá horrível. Tá ruim, amiga? Nem tirou a capa dele, ó… Tchau, tchau.